O Instituto Brasília Ambiental está retomando seu canal no YouTube. A decisão desta retomada passa pela certeza de que as mídias sociais causaram uma verdadeira revolução no ato de comunicar, contribuindo de forma ampla para a democratização da informação. E que o YouTube, considerado o segundo maior buscador de conteúdos do mundo, não poderia ficar fora do conjunto das ferramentas estratégicas de comunicação adotadas pelo Instituto. O Brasil Ambiental tem como missão executar as políticas de meio ambiente e de recursos hídricos do Distrito Federal e ainda controlar e fiscalizar o manejo destes recursos para propiciar o desenvolvimento sustentável, de forma a garantir à população os benefícios alcançados pelo crescimento econômico, sem colocar em risco a qualidade de vida dos moradores do DF. Na prática, essa missão passa por educação ambiental, por proteger os recursos naturais dos parques e unidades de conservação, por cuidar quando licencia para que executores de obras e empreendimentos tomem as providências necessárias para que o meio ambiente não sofra prejuízos, por ficar de olho quando fiscaliza, verificando se essas medidas estão sendo efetivamente tomadas e mantidas, supervisionando o manejo da biodiversidade do DF. Então, o YouTube se soma ao site, ao Instagram, ao WhatsApp, Facebook e LinkedIn para impulsionar o cumprimento desta tão nobre missão. Porque quem cuida do meio ambiente, cuida do que é mais precioso e necessário, para que haja vida, e vida com qualidade. Obrigado. Obrigado.